Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui dando uma volta aqui de Crosser Fazia uma semana que eu andava com a moto Então só pra rodar um pouquinho, tava sem tempo E comentar um assunto com vocês aí que apareceu na mídia, né? E apareceu ontem aí no YouTube principalmente A galera comentando que a fábrica da Yamaha vai suspender a produção de motos Ou de algumas motos durante esse mês Por acaso eu também fiquei sabendo isso ontem Mas nem através da mídia, foi através de um vendedor amigo meu Que eu acabei encomendando umas 3 semanas atrás uma N-Max Yamaha, um scooter zero Porque eu comprei essa Crosser mais ou menos há um mês atrás Um mês que ela chegou, né? E eu comprei no final de maio Demorou um mês pra chegar E a minha esposa ficou interessada em comprar uma scooter A gente foi na Honda e a PCX modelo 2022 ainda não tinha sido lançada E o prazo pra entrega da PCX era de 4 meses Então a gente achou muito longo e decidiu ir na Yamaha Como a N-Max tinha ABS nas duas rodas, enfim, tava mais cara Mas o prazo era de um mês, a gente decidiu encomendar Botar lá na lista, né? Na verdade não encomendar, botar na lista de espera pra chegada da N-Max Como é que funciona na lista de espera? Você põe o nome lá, assim que a moto entrar no sistema Eles te chamam e você efetua o pagamento E aí depois disso demora mais ou menos um mês pra chegar, né? Porque eu acredito que se aparecer no sistema Quando a moto já lá em Manaus foi encaminhada pra loja Que você tá com o nome na lista O preço, galera, era de 18 mil, né? Então não é um preço pequeno, não Dezoito mil no site da Yamaha Tá quinze mil e alguma coisa Acho que é quinze, quatrocentos e dezesseis Mas a diferença entre o site da Yamaha e a loja é bem grande, né? De quinze e quatrocentos, eu acho Pra dezoito é grande E outra loja que eu pesquisei também A diferença era pequena aqui no Rio Foi uma de dezoito e uma de dezessete e oitocentos, né? Uma de dezessete e oitocentos eu ia ter uma distância maior Então não ia compensar esses duzentos reais Enfim, então ficou aí essa diferença aí Mas a questão é que as motos vão demorar a chegar, né? Porque se a fábrica parar e ainda nem entrou no sistema Eu acho que isso vai ficar lá só pra outubro, né? Então só pra outubro e talvez final de outubro Porque se a fábrica voltar agora no final de setembro No início de outubro A moto de quem não entrou no sistema ainda Vai demorar mais pra chegar, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo com as fábricas de carro também Parece que a Toyota também vai fazer alguma coisa assim E é uma situação global, né? Mas isso afeta aí quem tem Tá precisando comprar ou quem... Eu não tô precisando, a gente não tá precisando Comprar por causa de oportunidade Mas não tá precisando comprar A gente sabe que o preço deve subir Das motos em breve também Por causa dessa relação procura, né? E oferta E esse papo meu é só pra deixar uma pergunta aí Pra quem tá buscando Pra quem já encomendou a moto, né? Qual é o prazo que você tá tendo pra entrega da moto? Você que encomendou Seja PCX, seja NMAX Qual o prazo que te deram pra entregar? E qual o preço que você tá pagando, né? Tá pagando perto do valor do site? Tá pagando mais? Tá pagando menos? Eu aqui no Rio, a oferta pra mim foi R$18,17 e R$200 na NMAX Com um mês e vai atrasar Nem chamar ainda Pra vocês aí, qual foi o que apareceu? Fica aí Um abraço pra todo mundo Quem assistiu aí Quem tem interesse no assunto Curte aí, um abração Fica aí 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 Fica aí